Que não vemos, que não vemos, que não! E do jeito que tiver de ser, será Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que se pede tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de vir, virá, virá Sem toda força que tem a paixão Que vai tomar seu coração Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Nem tego os pontos pra que eu saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver de ser, será Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que se pede tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver de vir, virá, virá Sem toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração Valeu!